Este ano, o Lecotec, o laboratório de estudos em comunicação, tecnologias e educação cidadã da Unesp, em Bauru, completa 15 anos. O projeto, que é vinculado à Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, desenvolve pesquisas sobre gestão, políticas e economia da informação e comunicação, educação e cultura digital e comunicação, conhecimento e linguagens. Os pesquisadores e graduandos também realizam projetos de extensão universitária relacionados às áreas de pesquisa do laboratório. Para comentar a atuação do Lecotec nesses 15 anos e os projetos que vêm sendo desenvolvidos, nós recebemos aqui no estúdio o professor Juliano Maurício de Carvalho, que é líder do laboratório. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, 15 anos de história, né? Como foi a consolidação do trabalho do Lecotec ao longo desses anos? Como todos os grupos de pesquisa, o Lecotec nasce com um grupo pequeno de professores da Unesp, jovens estudantes de iniciação científica, para desenvolver alguns projetos originalmente de gestão e políticas de comunicação. E ao longo dessa uma década e meia, fomos consolidando outras experiências, o grupo assumiu um protagonismo importante dentro dos programas de pós-graduação, originalmente comunicação, depois televisão digital, depois mídia e tecnologia. Enfim, uma trajetória de muita vivência acadêmica, profissional. E hoje você destaca algumas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas? O laboratório, naturalmente, ao longo desse tempo, tem acompanhado um pouco a agenda da inovação e da tecnologia. E essa temática tem percorrido a investigação, tanto no nível da iniciação científica, de mestrados, de doutorados e de pós-doutorados que eles são desenvolvidos. Eu chamaria atenção para algumas pesquisas de fronteira na área da inovação tecnológica, como pesquisas em games, pesquisas sobre vídeo on demand, pesquisas que estão trabalhando com fake news. Então, assim, essa agenda que reúne tecnologia, inovação e desenvolvimento de conteúdo tem sido um pouco mais à pauta nos últimos cinco anos. Ou seja, uma agenda extremamente atual, né? E bastante desafiadora, na verdade, porque à medida em que você trabalha com temas muito de fronteiras e temas muito contemporâneos, de um lado você enfrenta uma grande limitação da literatura, de um modo geral, desafia pesquisas muito mais empíricas, muito mais pé no chão, pesquisas mais aplicadas. Mas, por outro lado, é fantástico porque você dá uma resposta muito positiva para a comunidade acadêmica e para a sociedade. E como essas pesquisas, elas contribuem na formação e, posteriormente, no futuro profissional dos alunos que passam pelo Lecotec? Esse é o maior orgulho que nós temos. Eu insisto que é sempre importante que as pessoas, que quem vai para uma universidade, que quem compreende uma universidade pública, entenda o que significa estar além do espaço do ensino da sala de aula, fazer extensão e fazer pesquisa. Um laboratório de pesquisa é muito rico. E por que um orgulho? Porque, até esse momento, já passaram por ali mais de 300 jovens pesquisadores nesses 15 anos. jovens que hoje são professores em várias universidades, inclusive fora do país, pesquisadores importantes em outros programas de pós-graduação. Então, assim, aquele convívio, aquela network, aquela vivência entre formações de distintos níveis, dá uma grande oportunidade, especialmente aos mais jovens, de participar e vivenciar em uma vida para pesquisa e uma vida para a formação profissional de excelência. E o laboratório, ele tem uma característica de compartilhar esse conhecimento que produz, né? A partir da divulgação científica, de eventos, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa agenda de eventos do Lecotec. Ao longo dos anos, a gente sempre vai estruturando uma série de atividades. Fomos assumindo mais nos últimos anos esse perfil dos colóquios do Lecotec. Que tem colóquios onde nós divulgamos resultado de pesquisa que nós desenvolvemos, colóquios em que fazemos roda de conversas com outros pesquisadores e profissionais sobre temas que interessam ao laboratório e colóquios que são organizados sob cooperação com outros grupos de pesquisa, com programas de pós-graduação. Então, por exemplo, neste ano, inclusive em função da agenda da comemoração dos 15 anos do laboratório, nós temos uma série de atividades sendo programadas, sempre a penúltima quinta-feira do mês, no final da tarde. Então, nós temos uma agenda para agosto, outra para setembro, outra para outubro, outra para novembro, em cada uma delas, trabalhando essas temáticas nesses formatos que eu mencionei. Ou seja, uma troca de conhecimento bastante rica entre quem participa, né? E sempre aberto à sociedade. Então, assim, é muito comum, às vezes, nesses eventos, vem jovens do ensino médio, vem professores da rede pública, vem pessoas aposentadas da cidade que se interessaram sobre aquele tema. Me lembro de um coloquio que nós fizemos sobre mídia e democracia, muito importante, no áudio do debate sobre o impeachment. Quanto rico foi aquilo, quantas pessoas da sociedade de Bauru, profissionais, inclusive de outras áreas que não a área da comunicação, que vêm, que querem ouvir outras opiniões, querem participar daquele diálogo. E, claro, a comunidade interna, jovens estudantes da graduação, mestrandos, doutorandos. Professor, foi um prazer tê-lo aqui hoje. Muito obrigada e parabéns ao Lecotec por todos esses anos de trabalho. Muito obrigado, é uma alegria para todos nós e para a Unesp. Espero que venham mais 15 anos aí pela frente. Com certeza.